Muito bom, bem-vindos aí aos telespectadores, os espectadores do canal History of Science das Universidades Coimbra e Aveiro. Meu nome é Carlos Eduardo Ferreira e eu trabalho com otimização combinatória, modelagem computacional, ciência da computação. Falar um pouquinho sobre os objetos que eu uso na minha pesquisa em modelagem, que são os gráficos. Os primeiros trabalhos em teoria dos gráficos surgem em 1736, com Leonard Euler, que formulou um programa muito famoso, que é o programa das Sete Pontes de Königsberg. Königsberg é uma cidade que hoje fica em Kaliningrado, é uma cidade de Kaliningrado, que fica na Rússia, e ela é atravessada por um rio chamado Pregel, que forma uma ilha, e havia nessa ilha e nas margens do rio, havia sete pontes. E uma brincadeira que existia na cidade naquela época, lá pelo século XVIII, era se era possível eu sair de uma margem do rio, passear pelas sete pontes, uma vez em cada ponte, e retornar para a margem do rio onde eu estava. E isso era um problema que muitas pessoas se envolveram, muitas pessoas tentaram resolver. E Leonard Euler, o famoso matemático Euler, se debruçou sobre o problema e conseguiu provar que era impossível, de fato, construir um passeio como esse que eu falei. Então, foi a primeira vez que alguém formulou, modelou o problema usando a teoria dos grafos, então ele construiu um grafo com as margens dos rios, com as sete pontes, e aí ele provou, usando álgebra simples, ele acabou provando que era impossível que alguém saísse de uma das margens, passeasse uma vez por cada uma dessas pontes, e retornasse à margem original. Então, isso foi um problema seminal na área, um problema que deu origem a essa área de modelagem matemática usando a teoria dos grafos. Mais tarde, lá pelo século XIX, final do século XIX, surge o senhor William Hamilton, que inventou um jogo. O jogo era o seguinte, ele tinha um icosaedro, que é um poliedro regular, um poliedro que tem 20 vértices, cada uma das faces é um pentágono, e aí ele falou, será que é possível que eu saia de um vértice desse icosaedro, passeie por todos os outros vértices sem repetição e volte ao original? E ele construiu um jogo disso, que ele chamou do jogo do icosaedro, ou a volta ao mundo, os vértices tinham nomes de cidades, e havia uma busca de uma volta ao mundo que deveria ser feita com 20 passos nesse icosaedro. E essa foi uma outra aplicação, que você consegue formular isso usando um grafo, um grafo com 20 vértices, as arestas ligando os vértices desse grafo, e a busca pelo que se chamou, posteriormente, de um circuito hamiltoniano, em homenagem ao inventor do problema, o Sir William Hamilton. Então, novamente, um problema que era um jogo que acabou sendo formulado com a teoria dos grafos. E a teoria dos grafos tem problemas muito importantes hoje, como, por exemplo, o problema de caminho mínimo. se todos nós, hoje em dia, quando queremos ir de um lugar a outro, de uma cidade a outra, ou mesmo dentro de uma cidade, entre dois pontos, nós buscamos o que se chama de um caminho mínimo, tentamos encontrar um caminho mínimo. Entramos num desses algoritmos de busca, como o Google, Google Maps, por exemplo, marcamos os dois lugares que nós queremos encontrar, e ele nos devolve um caminho, ou um aplicativo como o Waze, da mesma forma. Ele sabe onde eu estou, ele sabe para onde eu quero ir, e considerando as distâncias e aspectos também de trânsito, e tudo mais, ele busca encontrar um melhor caminho entre esses dois pontos. É possível, mais uma vez, modelar esse problema como um problema em grafo, e existem algoritmos muito importantes, muito eficientes para resolver o problema. No caso, o algoritmo de Dextra, um holandês do século XX, já falecido agora há pouco tempo, que foi quem formulou esse algoritmo, que é um algoritmo extremamente usado em todos os aplicativos, em todas essas áreas. Problemas como esse, parecidos com o problema de caminho mínimo, ou problemas parecidos como o problema do circuito Hamiltoniano, o circuito que passa por todos os vértices sem repetição, ou mesmo o circuito Euleriano, que era aquele primeiro problema das pontes, que é passar por todas as arestas sem repetição, todas as pontes sem repetição, são problemas muito comuns, com diversas aplicações, e eu estive envolvido em muitos deles. Para contar alguns problemas desses, por exemplo, eu já trabalhei no que se chama do problema do roteamento de veículos. Nesse problema, ele é parecido com o problema do caixeiro viajante, o problema de encontrar o circuito Hamiltoniano, mas ele é um pouquinho diferente. Imagine que você tem um depósito central, e aí você tem diversos lugares onde você vai entregar algum material. e você tem um caminhão que vai fazer essas entregas, e esse caminhão tem uma capacidade limitada. Então, o problema é como eu vou fazer essas entregas? Eu saio aqui da minha casa, desse depósito, vou fazendo as entregas, e em algum momento eu tenho que voltar ao depósito, carregar novamente o caminhão e fazer uma segunda entrega. ou se eu tiver dois caminhões, dois caminhões saem fazendo essas entregas ao mesmo tempo. Esse é o chamado do problema do roteamento de veículos, que foi um dos problemas com o qual eu me envolvi. Ao contrário do problema, por exemplo, o problema do caminho mínimo, de encontrar o menor caminho entre os dois pontos, ele é um problema que do ponto de vista computacional, do ponto de vista matemático, ele está bem resolvido. Ou seja, o algoritmo de Dextra é um bom algoritmo, um algoritmo que roda eficientemente, um algoritmo que executa em tempo polinomial no tamanho da entrada. Já para o problema do roteamento de veículos, não existe nenhum algoritmo conhecido que seja eficiente para resolver. Então, a melhor forma que nós conseguimos resolver o problema com o algoritmo que seja exato, é testando todas as possibilidades, que demorarem um tempo muito grande mesmo para o computador mais eficiente. Então, a ideia é você buscar fazer ou algoritmos aproximativos, heurísticas, ou algoritmos que sejam exatos, mas que, de alguma forma, aproveitem da estrutura do problema para resolver mais eficientemente. esse é o fruto, assim, essência da pesquisa que eu faço, a busca ou de algoritmos aproximativos, então, algoritmos que eu consigo garantir alguma propriedade, alguma coisa que diga, não, esse algoritmo ele não é exato, mas o erro que ele está cometendo está limitado por uma certa constante, por um certo valor. Ou então, eu busco um algoritmo exato, mas de alguma forma eu aproveito as características do problema para que esse algoritmo execute mais eficientemente. Eu me envolvi com diversas aplicações, nas mais diversas áreas. Vou citar alguns exemplos. Um exemplo é o problema de DNA. Imagina que eu quero fazer o sequenciamento de uma fita de DNA. essas fitas de DNA em geral são muito grandes, muito, muito grandes. E as máquinas que nós temos disponíveis hoje, elas não são capazes de fazer esse sequenciamento em fitas muito grandes. A partir de um certo ponto elas começam a perder a qualidade da inferência que ela está fazendo a respeito de que base hidrogenada está naquele ponto. Então, como é o jeito que eles fazem isso hoje? eles pegam a fita, produzem diversas cópias dessa fita de DNA que eles desejam reconstruir, identificar cada uma das bases e aí picam em diversos pedaços pequenos essas fitas. E aí surge o problema. Como eu faço para pegar esses pedaços pequenos e de alguma forma remontar o DNA original, fazer a leitura novamente de todo esse DNA dado. De novo, se coloca um problema em gráficos. O problema em gráficos. Eu tenho os vários pedacinhos de DNA que eu consigo ler, pequenininhos, eu tenho ligações entre esses pedaços se eles têm uma intersecção grande e eu quero construir a fita original, que vai ser então uma fita composta pelo encadeamento desses pequenos pedaços. Eu, junto com outros coautores, estudamos o problema, fizemos a formulação usando teoria dos gráficos, usando gráficos, e conseguimos usando propriedades de poliedros relacionadas com esse problema, resolver problemas de tamanho bem grande, de tamanho compatível com sequências de DNA. Para contar uma aplicação de uma área completamente diferente, já se apresentou aqui no canal o professor Márcio Silva, da Antropologia, com quem eu tenho trabalho em conjunto. Ele trabalha com Antropologia, com parentesco, como ele bem explicou aqui no canal, e nesse parentesco você tem relações de filiação, que constroem um grafo, um grafo em que eu tenho cada um dos membros dessa sociedade, daquilo que eu estou estudando, e aí quem é pai de quem, quem é filho de quem, quem está casado com quem. o pessoal da antropologia tinha interesse em identificar ligações, identificar figuras nesse parentesco, que no fundo é identificar padrões num certo grafo. E novamente aí nós tivermos sorte, o problema era, do ponto de vista computacional, um problema bem resolvido. eu consigo um algoritmo polinomial para encontrar esses padrões. Então, em computação nós temos isso. Para alguns problemas a gente conhece algoritmos bem eficientes, algoritmos que executam em tempo polinomial, executam eficientemente, eu consigo executar em instâncias muito grandes. E para outros problemas, como o problema do caixeiro viajante, o problema da montagem de DNA, eu não conheço nenhum algoritmo, então eu tenho que me satisfazer com aproximações ou com algoritmos que são exatos, mas aproveitam de alguma forma a topologia da instância que eu estou resolvendo. Obviamente, a teoria dos grafos, modelagem usando grafos, tem diversas aplicações. hoje em dia, com a internet, que é no fundo um grande grafo, a gente pode imaginar todos os computadores do mundo se ligando entre si, nós podemos imaginar diversos problemas. Um problema muito famoso é o da ligação, que dizem que entre quaisquer duas pessoas no mundo existem seis graus de ligação, que as pessoas estão, você consegue ir de uma para outra, eu sou amigo do fulano, que é amigo de outro, que é amigo de outro, e com seis graus eu chego em qualquer outra pessoa no mundo. Então, esse tipo de problema que envolve grafos muito grandes, muito grandes como a internet, com milhões de vértices, milhões de ligações, são muito interessantes e certamente vão povoar a pesquisa na área de otimidação combinatória e grafos nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, aproveite para assinar o canal e ative as notificações.